Hoje o Nameplay Responde vai ser especial Aldebaran Divino, né? Selecionei algumas perguntas feitas no Insta e no próprio vídeo que eu postei aqui no canal do Aldebaran Divino fazendo as suas invocações e também comentando o balanceamento que ele teve, buff e nerf que ele teve aí na sua última skill. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas! É mais do canal do NenxSanxia Awakening. Vamos agora para a 12ª edição do Nameplay Responde, que olha só como ficou estilosaço o Aldebaran Divino aqui. Enquanto eu respondo as perguntas, né? Reforço também que se você quiser ver o vídeo de sumos do Aldebaran Divino, onde eu também mostro lá as alterações que ele teve, vou deixar indicado nos cards. Enquanto eu respondo as perguntas, vamos ver se consigo fazer algumas lutas aqui com o meu time automático do Aldebaran Divino. que vamos fazer as missões, né? Enquanto eu respondo aí, vocês vão vendo uma gameplay com ele, que inclusive no automático mesmo eu estou conseguindo fazer algumas vitórias aqui, né? Porque eu estou editando o vídeo e fico toda hora dando repete, só joga no automático aqui no servidor chinês. Então deixa eu selecionar aqui as perguntas, deixa eu só abrir as perguntas. Alguma pergunta aqui feita pelo Casarim, fora um pouquinho da temática aqui do Aldebaran Divino, mas é o Nameplay Responde, então bora lá. Já jogou? Ou deseja jogar algum outro game de Cavaleiro do Zodíquo? Valeu pelas misplays que eu não faço, né? Eu não dou misplays. Eu faço, ou como falam, eu forço um erro para verificar se alguém está reconhecendo esse erro para não repetir, né? Verificar se a galera está aprendendo direito. Porque se eu forcei a misplay e ninguém percebeu, pô, então a galera não está aprendendo direito aí, né, gente? Agora, se verificou a misplay forçada, aí a galera está aprendendo direitinho, né? Então isso daí é a regrinha da minha misplay. Eu não comento misplay, gente. Salve aí, Casarim! Então, Casarim, o que que acontece? Não pretendo jogar Cavaleiro do Zodíquo, eu acho que o único jogo de Cavaleiro do Zodíquo que eu gostei foi esse. Eu já cheguei a jogar um de Playstation 2 de luta, né? Porque eu gosto de jogo de luta, mas era muito ruim, para falar a verdade. Então, eu não pretendo jogar. Se lançar algum outro jogo e tal, quem sabe... Tipo, o que já tem hoje no mercado, eu não pretendo jogar de CDZ nenhum. Me agradou tanto, igual o Elton Seiya Awakening, beleza? Então, respondendo a sua pergunta, atualmente não. Lançando algum jogo novo, quem sabe ele desperta o meu interesse. E aí, quem sabe é uma série desse canal, ou de outro canal que eu possa fazer, dependendo da vibe do jogo, né? Vamos agora para a próxima pergunta. Pabllo Montanha mandou. Não vou atrás dele ainda, no vídeo do Aldeba, né? Alon... Não, ele não quis dizer... Quem não? Não vou atrás dele ainda. Do Alon. Ontem joguei contra ele, não deu nem graça. Isso porque ele era 1-5-5-5. Não, Alon aí, 60 livros de boa. Radha e Afro botaram ele, o time dele, para dançar. No caso, o Alon, ele é bom, mas não é invencível. E ele, tipo assim, a galera fica... Ah, top das galacas e tal. Ou, vários atacantes mitam. Alon, mita. Afrodite, mita. Radha, mita. Por exemplo, eu... Quem aí já perdeu para o Radha na rodada 2? Com Xun, M&M e Radha. Eu já fui eliminado. O Radha deu 6 kills na rodada 2 em mim. E, tipo, o Alon jamais vai dar 6 kills na rodada 2. Então, cada um tem a sua estratégia para mitar, tá certo? O Alon é bom, mas ele não se sobressai tanto assim dos demais atacantes. Do Kano, Amigo Divino, Thanatos. Cada um tem sua forma de vencer aí e suas formas de mitarem, beleza? Vamos falar agora da Indy, que mandou lá no Insta para a gente, né? Tem poucas perguntas do Insta, porque a galera também não quis participar pelo Insta, hein, galera? Pô, toda segunda-feira. Eu vou fazer a postagem lá do Nemplay Responde. Então, na próxima segunda, cola lá. É que eu esqueci de avisar, né? Mas, cola lá se você quiser ver a sua pergunta sendo respondida aqui no YouTube. Que eu vou dar prioridade nas perguntas lá do Insta, beleza? E quem faz investimento? Alon ou o Débio Divino? Gosta do seu trabalho? São muitas misplay. E eu sou a Angel. E eu sou nem Angel. Olha só, eu curto, tipo, entre suporte e entre atacante. Pegando a mesma vibe do Alon e Artemis. Eu dou mais moral para suporte. Primeiro, que a gente usa mais suporte. Segundo, que suporte, ele amplifica as estratégias no PVP. E Alon dá para você substituir para um Kano, para o Mido Divino, para um Apo, para um Hada, para um Tanatos. Então, o Alon, ele é mais substituído. Agora, o Débio, você vai substituir para o quê? Para o Xion. Para um, sei lá, talvez um Xeriu Divino. Um Xion M. Então, são bem menos opções, tá vendo? E, tipo assim, eu falei dos metas que dá para substituir o Alon. Tem outros of meta aí que dá para substituir o Alon. Então, por isso que eu não acho... Por isso que eu priorizo, melhor dizendo, os personagens suporte, beleza? Espero ter esclarecido aí, só dúvidas. Não desmerecendo os atacantes. Obviamente, a gente tem que ter pelo menos os quatro atacantes top aí na conta. Deixa eu ver aqui. Ainda... Aqui eu perdi, né? Infelizmente. Pô, o importante é que eu estou enfrentando aqui o outro Aldeba Divino. Vocês estão vendo o Aldeba aí em ação, beleza? Então, vamos lá. O Bisbilhotano mandou aqui. Bisbilhotano impuro aí ainda, hein? Como criar uma conta no servidor chinês? Cara, criar conta no servidor chinês, você vai precisar criar conta no aplicativo QQ ou criar conta no aplicativo... Qual o nome do outro aplicativo? WeChat. O problema é que dá zica, que você pede para cadastrar seu celular e reconhece que seu celular é Brasil, aí eles não cadastram você, que é só coisa chinesa lá. E se você conseguir fazer conta nesses dois aplicativos, pô, você já está com um caminho andado aí, porque é o mais difícil. Depois é só você achar em algum site a versão chinesa, que se você conseguir, só fala comigo, que eu vejo só que eu te mando o link aí da versão chinesa. Eu, por exemplo, não tenho conta do WeChat, se eu não me engano, quase nenhum youtuber tem, e todo mundo usa emprestado. Eu, por exemplo, uso o emprestado de um membro do canal. Eu acredito que só o que tinha... Só aquela que faz conta... Como fala? Conteúdo do chinês, tipo o May e o Kazuki, né? Que eles têm conta, porque antigamente não tinha essa regra. Você estava do mundo inteiro a mensagem para ativar lá o aplicativo. Mas a partir de 2019, desde 2019 a 2020, eu não consegui, até que um membro me emprestou a conta dele, ou logo pela conta do membro. Só que aí eu fiz uma conta em outro servidor, né? Para ele entrar na conta dele ou entrar na minha conta. Por isso que na minha está escrito nem play aí, como vocês podem ver. Vamos agora para a pergunta do Vitor Teixeira. Mas antes, espero que vocês estejam curtindo a base do vídeo, para deixar aquele like, aquela inscrição. Se possível, compartilhar, né? Para dar aquela alavancada aí no XP do vídeo, beleza? E não esqueça de conferir os links patrocinados também da Amazon e LD Play, caso você for utilizar. O Vitor mandou. 5 contra-ataques a 70% de chance, ao invés de 7 contra-ataques com 50% de probabilidade do Aldeba dar contra-ataque. Para o Vitor, achou que foi um buff. Então, eu, tipo, verificando o meta atual, como a gente pode ver atualmente aqui, olha o tanto de ataque que a gente pode ter de contra-ataque. Artemis, atacantes em área como o Tanatos, o próprio Milo Divino, né? O Kano ali, a fantasma, acho que dá hippie, né? Para o nosso Aldeba Divino ali, infelizmente. O Radamanx, o Afrodite, cara, é muita chance do Aldeba dar aí os seus 7 contra-ataques. Se ele der 7 contra-ataques, obviamente ele vai dar mais dano e vai dar mais shield para ele também. Então, no meta atual, eu acredito que seja mais interessante a versão antiga do Aldeba dele dando mais contra-ataques, beleza? Mas, eu acredito que a GT deu uma balanceada aí para que ele não ficasse roubado demais. Tá certo? Mas, obviamente, vai ter lutas, vai ter comps que vai ser mais interessante a versão atual. Ele dando 50 contra-ataques com uma probabilidade maior. Tipo aquelas comps do Submundo, que usa XMM, usa RADs, usa só o Milo que bate, por exemplo, né? Então, ele tendo uma maior probabilidade de dar contra-ataque, vai ser melhor. Mas, olha o shield do nosso Aldeba, velho. Imagina se ele tivesse mais... como é que fala? Mais contra-ataque. Ele ficaria muito tanque, lembrando que aqui o dano dele é nerfado, né? Então, ele vai causar mais dano e vai ter mais shield. Então, o shield dele deveria deixar ele muito imortal. Para balancear a GT, a Tencent, né? Fez isso aí. O Rodrigo Moraes mandou aqui, ó. Nem play, sobre o Touro Divino, se ele fica em estado de espírito, será que o reset da Artemis cancelaria esse estado dele, como ele faz com a Atena e o Chão de Sapuri? Então, aqui ele tá falando que quando o Artemis reseta o Chão de Sapuri e a Atena no modo imortal, eles vão lá pro Elise, né? Porém, com o Aldeba é diferente. Eu não cheguei a testar, mas o Aldeba ele fica em seleção... Como é? Não tem como selecionar o Aldeba Divino. Porque você consegue selecionar o ataque na Atena, consegue selecionar o ataque no Chão. No Aldeba Divino, no modo fantasma, não. Então, você não tem como a Artemis selecionar ele, não vai acontecer nada. E ele mandou aqui uma segunda parte aqui também. Segunda pergunta. Se o Touro Divino tiver com pouco PV e a deusa Atena der o julgamento divino nele, ele perecerá direto? Então, eu não testei isso aqui também, né? Mas, eu acredito que sim. Tipo assim, o que que rola? A única vez que dá um bug desse jeito é com o Cânon de Dragão Marinho que ele vira saga lá, nada a ver, ele vira saga. Mas, se a gente pegar o que ela faz com a própria Atena, Atena contra Atena, né? Expurga Atena. E Atena contra o Chão de Sapuri, por exemplo. Ele não fica no seu modo espírito. Então, eu acredito que o Aldeba Divino, se você deixar ele com o PV lá na linha da Atena pra executá-lo, ele não vai ficar imortal no campo, beleza? Então, é isso que eu falei da Amazônia. Foi um pouquinho aí do Nem Play Responde sobre o nosso amigão Aldeba Divino. Eu gostei pra caramba dele. Ele tá muito estiloso. E comenta aí como é que tá o seu hype pelo Aldeba Divino. Vamos ver. Deixa aí também nos comentários mais dúvidas sobre o Aldeba Divino e sobre o Alone também. Talvez na segunda-feira eu faça algum vídeo sobre o Alone, falando algumas coisas a mais sobre o Alone. Se tiver número de comentários aí suficiente pra fazer um vídeo sobre ele também, beleza? Lembrando que hoje à tarde eu vou ver se eu faço o vídeo do PVP Melee. Ontem eu mostrei a minha cadeira game. Vocês viram que eu peguei uma cadeira game nova? Então, vou deixar indicado nos cards também, se vocês quiserem ver um pouquinho lá no meu vídeo de dicas pra YouTube, onde eu também apresento o meu setup. E no período da tarde eu vou fazer o meu primeiro vídeo falando sobre o anime, sobre um anime chamado Tenkun Shippan ou Sem Saída, que tá lá na Netflix também. Vamos ver se a galera vai gostar desse tipo de conteúdo eu trazendo aí pra vocês. E se eu também ganho mais XP nesse tipo de conteúdo aí também, que é a primeira vez que eu faço um vídeo com essa temática. Então, eu espero que vocês curtam, tá? Vou deixar indicado nos cards o vídeo também. Vou ficando por aqui pra conferir mais vídeos, tem uns indicados nos cards, lá o da cadeira, também temos o do anime. Invocações do nosso amigo Aldeba Divino, se você quiser dar uma conferida. Amanhã também vai sair a gameplay do nosso amigão, Alone133, se vocês quiserem dar uma conferida nele também. Mas já tem a versão dele, tudo um, enfrentando 1333. Se você não viu esse vídeo também, vai tá aí indicado nos cards, beleza? Então, bom final de semana pra todo mundo, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri